Tudo bom, pessoal? Mais uma hora de teoria de voo para vocês. Agora a gente vai falar de perfis, dos dois tipos de perfis que nós temos. Bom, nós temos dois tipos de perfis que são as nossas asas, nossos zero-fólios. Podem ser perfis simétricos e perfis assimétricos. Bom, primeiro vamos falar do perfil simétrico. Simétrico remete à simetria, ou seja, os dois lados dele vão ser iguais. E o perfil assimétrico é o perfil que eu vou ter os dois lados diferentes, um lado diferente do outro. O perfil assimétrico vai ter uma linha no meio que a gente chama de linha de corda. O que é a linha de corda? É a linha que liga o bordo de ataque ao bordo de fuga da asa. Essa linha, linha de corda, é uma linha imaginária reta que liga o bordo de ataque ao bordo de fuga da asa. Ele vai dividir essa asa no meio. Dividindo ela no meio, a gente consegue ver a diferença que eu vou ter da parte de cima com a parte de baixo. Se esses lados forem diferentes, o perfil vai ser assimétrico. Então, o perfil assimétrico tem a parte superior um pouco maior do que a parte de baixo, a parte inferior. Ou seja, o extra-dorso vai ser maior do que o intra-dorso. Ou seja, eu vou ter uma curva mais pronunciada no extra-dorso da asa. Nesse tipo de perfil, no perfil assimétrico, quando eu aumento o ângulo de ataque... O que é o ângulo de ataque? É o ângulo formado entre a linha de corda da asa, essa linha aqui, e o vento relativo. Que é aquele vento que vem de frente. Quando eu aumento o ângulo de ataque dessa aeronave, ou seja, eu coloco a análise dela para cima, o centro de pressão, que é aquele ponto, o único ponto no caso, capaz de girar a sustentação, ele vai estar localizado aqui no ponto de maior distância do intra-dorso para o extra-dorso. Então, onde for a maior distância de baixo para cima, do intra-dorso para o extra-dorso. O centro de pressão, no caso do perfil assimétrico, conforme eu aumento o ângulo de ataque, ele vai se deslocando para frente, ele vai buscando a sustentação. Ou seja, no perfil assimétrico, o centro de pressão se desloca para frente conforme eu aumento o ângulo de ataque. Só que ele não vai se deslocar eternamente para frente, ele vai se deslocar até o ponto que ele não consegue mais gerar sustentação, que é o STOL, que eu tenho perda de sustentação, que a gente vai falar. Pode ser também chamado de ângulo crítico, ângulo de sustentação máxima, ou STOL. Já o perfil assimétrico, eu vou utilizar essa corda, a linha de corda, que é a linha imaginária que tem o bordo de ataque, a bordo de fuga, ela vai vir dividindo essa asa em duas partes exatamente iguais, por isso que ela chama-se perfil simétrico. Nesse tipo de perfil, em que os lados são iguais, o centro de pressão, que vai estar localizado no mesmo lugar, teoricamente, que no perfil assimétrico, porque ele vai estar localizado no ponto onde ele tem a maior distância do intradorso para o extradorso, ou seja, ele vai estar aqui no meio, mais ou menos, nessa parte, na parte do extradorso. Conforme eu aumento o ângulo de ataque, o centro de pressão no perfil simétrico não se desloca. Então, no ângulo de ataque, aumentando o ângulo de ataque, o centro de pressão não se desloca. Essa é a grande diferença entre o perfil simétrico e o assimétrico. No perfil simétrico, o centro de pressão não se desloca. No perfil assimétrico, ele se desloca para aumentar a sustentação. Falando em sustentação, a gente tem ela, que é a fórmula de sustentação. E o que a gente precisa entender? Essa fórmula? Não, eu não vou nem falar da fórmula, a gente não vai utilizar cálculo matemático em cima da fórmula de sustentação. O que eu preciso entender é olhar essa fórmula. O L significa sustentação. Então, diz aqui que a sustentação é metade da densidade pela velocidade ao quadrado, vezes a área da asa e o coeficiente de sustentação. O que a gente pode entender aqui? Que a sustentação só vai depender de alguns pontos. Primeiro, densidade do ar. O ar, quanto mais denso, ou seja, quanto mais moléculas de ar eu tenho, quanto mais comprimido esse ar tiver, melhor para mim. Mais sustentação eu tenho. Então, a sustentação depende primeiro de densidade do ar. Segundo, a sustentação vai depender da velocidade. Porque um avião, quando a gente está falando de um aeródino, não do aerostatos, o aeródino que voa por conta da terceira lei de Newton, a lei da saída da reação, ele vai ter que ter velocidade. Ele não vai estar parado e sair voando. Ele precisa de velocidade. Ele precisa correr pista para gerar velocidade. Então, a sustentação depende de densidade e de velocidade. E, aliás, velocidade é o que mais depende no caso aí. Depois, ela vai depender do tamanho da sua asa, da área da sua asa. A área da asa vai ser medida como a envergadura, que é a distância de uma ponta à outra da asa, a envergadura de uma asa e a linha de corda, que é aquela linha que liga o bordo de ataque ao bordo de fúbio. É base vezes altura. Envergadura vezes corda vai dar a área da minha asa. Quanto maior a área da minha asa, mais sustentação eu tenho. E quanto maior a área da minha asa, eu posso ter também uma curvatura maior, eu vou ter o coeficiente de sustentação, que é o que vai me ajudar bastante também. Ou seja, eu dependo de quatro fatores. A sustentação depende de quatro fatores. Densidade, densidade do ar. A velocidade, a área da asa e o coeficiente de sustentação. Uma coisa que é interessante a gente falar, que pode cair para vocês na NAC ou em simulados, que quanto maior a área da minha asa, maior a minha sustentação. Está correto. Só que quanto maior a área da minha asa, ela não aumenta a minha razão de subida. Aliás, ela diminui a minha razão de subida. Por quê? Eu tenho mais arrasto com a área maior de asa para subir. Então o avião vai ter uma razão de subida um pouquinho menor. Claro que o planeio dele vai ser melhor. Agora, a sustentação é proporcional ou diretamente proporcional ao quê? No caso, a densidade do ar, ao quadrado da velocidade e a área da asa e o coeficiente de sustentação. O que a gente pode perceber? Que a velocidade é o fator mais importante, porque ela aparece por duas vezes aqui na fórmula da sustentação. Então velocidade é vida, falta de velocidade é morte. Você precisa de velocidade para conseguir ter sustentação. Você pode ter todos os outros requisitos. Eu posso ter densidade do ar muito boa, uma excelente área de asa, um coeficiente de sustentação maravilhoso, mas se eu não tiver funcionando a velocidade, se eu não tiver velocidade dentro dessa equação, ela não acontece. Ou seja, a sustentação não ocorre. Então velocidade é o fator principal. Agora, vamos começar a entender alguns tipos de perfis. Eu tenho dois perfis, simétrico para simétrico, e como o ângulo de ataque vai responder na sustentação. A gente sabe que a gente precisa ter uma certa angulação, que é o ângulo de ataque, que é aquele ângulo formado entre a linha de corda da asa e o vento relativo ou trajetória da aeronave, para me dar sustentação. Então, olhando aqui, o ângulo de ataque positivo. Quando eu falar ângulo de ataque positivo, o avião vai estar voando com o nariz ligeiramente acima da linha do horizonte. Então ele vai estar com ângulo de ataque positivo. Em qualquer um dos perfis, o ângulo de ataque positivo vai gerar sustentação. Pode ser no perfil simétrico, pode ser no perfil assimétrico. Eu estou com ângulo de ataque positivo, tenho velocidade, o perfil está gerando sustentação. Agora, se a gente falar de ângulo de ataque nulo, aí eu tenho que separar. Eu tenho que separar do perfil simétrico do assimétrico. Vamos falar primeiro do assimétrico, que é esse aqui. O assimétrico, quando está no seu ângulo de sustentação, ângulo de ataque nulo, perdão, ele está alinhado com o vento relativo. Ou seja, ele vai ter uma pequena sustentação ainda por conta da diferença de curvatura que eu tenho. Ou seja, o fluxo, o escoamento do ar vai passar de maneira mais rápida em cima da estrada dor. Ele vai gerar para mim uma sustentação. Agora, pequeno, mas vai. Se eu falar no perfil simétrico, o perfil simétrico não vai gerar sustentação. Ou seja, quando eu estiver com ângulo de ataque nulo, no perfil simétrico eu não tenho sustentação. No perfil assimétrico eu tenho um pouco de sustentação. Se a gente colocar agora falando do ângulo de sustentação nula, dos dois perfis, para a gente falar do ângulo de sustentação nula no perfil assimétrico, eu vou ter que estar com ângulo de ataque um pouco mais negativo. Vou ter que estar assim. Por quê? Porque o vento relativo tem que passar aqui, atingir o bordo de ataque da asa, já mais para cima um pouquinho. Para quê? Para que não tenha um coeficiente de sustentação com a velocidade do ar aqui em cima, no estrador. Ou seja, esse avião está com o nariz para baixo. Nesse caso a sustentação é nula. Já no perfil simétrico, que a gente falou no slide anterior, ele só precisa estar na mesma direção do vento relativo. Porque aí o coeficiente de sustentação vai ser igual a zero. Quando a gente fala de ângulo de ataque invertido, a gente fala de voo de dorso, ou ângulo de ataque menor que o ângulo de sustentação nula, o que eu estou falando? Não adianta eu falar para você que eu estou tendo sustentação aqui. Então se ele falar assim, para você na questão, que ele está voando com ângulo de ataque menor que o ângulo de sustentação, ou seja, ele está voando como? De dorso. A gente tem uma imagem aqui. Se eu estiver voando normal aqui, a sustentação está vindo para cima. Sempre, né? Só que aí ele mostra para mim a sustentação para baixo. Eu não consigo ter uma sustentação para baixo, a não ser que eu esteja voando de dorso. A sustentação vai ser negativa em qualquer que sejam os perfis usados. Ou seja, se eu tiver um ângulo de ataque menor que o ângulo de sustentação nula, eu não vou ter sustentação, a não ser que eu esteja voando de dorso. Aí no voo de dorso, eu vou conseguir utilizar essa maneira aí. Muito cuidado, porque quando a gente varia o ângulo de ataque, eu posso chegar próximo ao ângulo crítico, ao ângulo de sustentação máxima, ou também chamado de stall. O que é o stall? O stall é uma perda de sustentação devido à grande variação do ângulo de ataque, fazendo o escoamento do ar passar de maneira laminar para turbilionado em cima do centro de pressão, que é o único ponto capaz de gerar sustentação. Quando eu chegar no stall, esse avião perde a sustentação, ou seja, ele já vai cair. Claro que o projeto dos aviões faz com que eles caem com o nariz para baixo, aí você gera velocidade, que é o fator mais importante da sustentação, e vai conseguir voar com o seu avião normalmente. O que a gente pode falar de importante do stall? O stall, quando você vai chegar no stall, você estiver voando na sua aeronave, você vai fazer a manobra do stall de primeiro, segundo, terceiro tipo, você vai puxar o manche para você. Então, você vai puxar o manche e vai levantar o nariz da aeronave, você vai perceber que, de repente, vai começar a vibrar, vai ter uma certa vibração no manche. Essa vibração significa que o escoamento do ar está desgrudando do extra dorso da sua asa, ou seja, você já está no pré-stall, você está no ângulo de sustentação máxima. Se você passar um pouquinho, você vai deixar o seu nariz cair. Então, o stall é uma perda de sustentação devido à grande variação do ângulo de ataque, fazendo o fluxo de ar passar de maneira laminar para turbionado em cima do centro de pressão. A gente tem que tomar cuidado com isso. Vamos dar uma olhada aqui. O avião vem, o piloto vem e começa a puxar o manche dessa aeronave até chegar no ângulo crítico, é o ângulo de sustentação máxima. Se ele puxar mais, ele não tem sustentação, ou seja, o avião cai com o nariz e aí ele volta na velocidade pegando a sustentação. Isso é o stall. É uma manobra que vocês vão fazer no curso de piloto privado, com certeza. Certo? Então, ficamos com essa aula por aqui. Já fica por aí você e assiste a próxima.